Bem-vindos ao último Cabinho Literário de 2011. Para fechar bem um ano, vou falar do livro A Esperança, que é o último da trilogia Jogos Vorazes de Susanne Collins, logo depois da vinheta. Antes de mais nada, não adianta reclamar se eu vi algum spoiler dos outros dois livros. Se quiserem assistir as resenhas deles, basta selecionar aqui em cima. Com a chegada dos rebeldes do Distrito 13, finalmente existe uma esperança de derrotar a capital, mas que a Tiniz ainda não pode descansar. Ela precisa se tornar um símbolo da revolução, mesmo que não esteja muito a fim. E para quem achava que o triângulo amoroso dos personagens principais ia acabar, sabe que está bem presente aqui também. Para mim, esse volume abandona um pouco a tensão dos dois primeiros livros e acrescenta intensidade. É como se finalmente caísse a ficha de tudo que a capital fez até agora. E mesmo se você ainda não tinha se sensibilizado com toda a situação, esse livro garante fortes emoções. A Esperança é, sem dúvidas, o melhor livro da série, porque finalmente te dá aquele segundo necessário para refletir sobre tudo o que está acontecendo. Para agitar ainda mais, os personagens apresentam, cada um, a maneira que enxergam a mesma situação e te deixam sem saber no que acreditar de fato. Sobre a edição, achei bem decente. O tordo da capa em alto relevo. Ela toda segue o padrão dos primeiros volumes e a revisão foi boa. Encontrei apenas alguns problemas de pontuação, que já deviam estar presentes na versão em inglês, o que não serve de desculpa, mas são realmente os únicos erros que encontrei. E a nota final é 5, troninhos! A Esperança é o melhor desfecho que li em muito tempo. Posso dizer que valeu a pena chegar até aqui. E feliz ano novo a todos vocês. Muita saúde, paz e leituras em 2012. Nos vemos lá. Mas só para garantir, clique em gostei e se inscrevam no canal. Visitem também nossa página do Twitter e do Facebook. Até a próxima! E até a próxima!